Música Olá a todos os espectadores da TV Interior Estamos em Santa Maria Madalena Num local que a cidade é muito agradável Eu particularmente adoro Santa Maria Madalena Acho uma cidade assim, diferente Não tem assim como explicar E que também, onde residem pessoas também Que tem assim uma aura e tem um pensamento Que eu gosto de observar, de aprender E um cara que eu admiro muito Que eu sempre procuro me aconselhar Conversar muito é o Nestor Lopes E tá aqui pra fazer essa entrevista com a gente Depois de um bom tempo que a gente não conversa Os eventos pararam né Nestor É verdade As coisas não deixaram de acontecer E já tinha um tempo que eu não estava pessoalmente com o Nestor Mas é sempre um prazer levar seu conteúdo na TV Não por acaso Essa iniciativa esplendorosa que você teve Que é tirar da literatura e levar pro audiovisual Esses causos tão criativos Tão bem alinhados Pra quem gosta de leitura Super aconselhável Você vai se deliciar Você vai rir Você vai se divertir Vai se emocionar E isso também virou material audiovisual Porque não é por acaso né Nestor Você tem mais de 50 mil seguidores no Youtube Isso não é pra qualquer um Chegamos já a 90 mil 90 mil seguidores Ou seja, é um Youtuber É um Youtuber E um pouco mais né Nestor É um idealizador É um cara que valoriza e preserva muito a história O senso comum O consciente do município de Madalena Prazer Nestor Se eu ficar falando muito Eu vou ficar só falando de você E não vou saber o que você tem pra dizer pra gente Ô Eduardo Inicialmente dizer da alegria De estar conversando com você Através da TV interior Este canal de comunicação Que presta este importante serviço A região Com credibilidade Responsabilidade E sempre em busca da verdade Isso que é importante Esse que deve ser o papel Do verdadeiro veículo de comunicação Tá certo? E você faz isso muito bem Então a você só temos a agradecer Eu como seu amigo Eu como cidadão madalenense Tenho esse dever De trazer a público Um reconhecimento Que é justo Porque não falamos aqui Pela relação de amizade E sim Resultado de um reconhecimento Que eu tenho certeza Todos aqueles Ouvintes Telespectadores da TV interior Podem avalizar Podem avalizar O que falamos Sobre o papel Importante Que a TV interior Exerce Na comunicação No entretenimento Na informação A toda a região Então parabéns e obrigado A gente agradece Ouvir isso de você Só nos motiva É um projeto É um projeto que não é fácil De lidar Envolve muitas questões Mas que aos pouquinhos Graças a Deus Realmente vem Vem se fazendo entender E tem conseguido Penetração E acima de tudo Néstor Acho que Você como Um comunicador Extraordinário Porque você Projeta O seu conteúdo Para a rádio Ou seja O áudio Não sei se você tem podcast Deveria Aqueles áudios Que você manda para a rádio São muito bem gravados São muito bons São claros São didáticos Deveria Não sei se você tem podcast Deveria fazer Porque você tem conteúdo Para oferecer em podcast Tenho certeza que seria uma delícia Você deve ter esses arquivos todos Não tem? Quem? Faça É uma Mas pô Não é qualquer um Acho que ninguém na região Tem 90 mil seguidores no YouTube Isso é uma novidade Isso é uma coisa que Poucos Ainda se atentaram Que esse é o futuro E a gente como Criador de conteúdo Porque eu vejo que a TV Acima de tudo é isso Hoje a gente tem acesso A TV a cabo Onde a TV passa Mas tem o YouTube Tem o Facebook Tem o Instagram Tem uma série de questões Seu Instagram Você já fez o Instagram? Fiz Mas não tenho usado Preciso Preciso Enveredar mais Nesse mundo aí Porque realmente O Instagram Está ocupando Um setor importante Das redes sociais E você é um excelente fotógrafo Né Nestor Você é um apaixonado Assim, eu acho que se você Se alguém Quando alguém faz uma caricatura sua Se ele não colocar a câmera Aqui Ele esqueceu alguma coisa Para se retratar Porque você Eventualmente Quando você vai encontrar o Néstor Trabalhando na rua Fazendo o belo trabalho Que ele faz Até ajudando Na comunicação Do município De Madalena Porque é muito importante Não por acaso Madalena Atinge um público Do Brasil inteiro Principalmente O estado do Rio de Janeiro É pelas informações Que você disponibiliza E você tem fotos excelentes Tem que ter o Instagram Eduardo Eduardo É importante até dizer Que Apesar Dos traumas Das consequências Graves Que essa pandemia Vem causando Ao município Ao região Ao estado Ao Brasil E ao mundo Ela veio oportunizar Inovações Você veja Nas suas entrevistas Nas suas lives Essa questão cultural Quantos segmentos Ligados à cultura Que estão buscando Um novo meio De acessar O seu público Em razão Da pandemia E uma coisa interessante Nós sempre Trabalhávamos Com os causos Nossos Em áudio Em razão Da rádio Em que nós lá Temos nosso Causo semanal Já paramos Este mês Em razão Da pré-campanha Política Mas surgiu A questão Do vídeo Em razão De uma colega Professora Era diretora Em Agulha dos Leais Chamada Janaína Sardinha Surgiu a pandemia Todo mundo Enclosurado Nas suas casas E foi pedido Sugerido Que quem tivesse Algum conteúdo Para passar Que isso Seria importante Para poder Dar a oportunidade De passar tempo Das pessoas E a Janaína Me fez contato Comigo Falou Nestor Quer te fazer Um pedido Você tem Seus causos Grave os causos E cada dia Você manda Para a gente Um causo Isso vai ajudar As pessoas E aí Aconteceu Hoje Hoje por exemplo Nós publicamos Nosso centésimo Vigésimo Quarto Causo Está certo Porque surgiu Essa ideia Logo depois Do dia 13 De março Quando foi decretada A questão Da quarentena Por causa da pandemia E isso Veio acontecendo Naturalmente Não tínhamos A ideia De ficar Tanto tempo Mas surgiu Em virtude Disso E temos recebido Uma reciprocidade Muito legal Em termos De comentários E um detalhe Eduardo Falar com você Aqui Os nossos causos 90% São fatos Acontecidos Relacionados A Santa Maria Madalena A pessoas De Madalena E com um detalhe Que é importante dizer Nós não temos Preocupação Sempre Do causo Terminar Com graça Um causo Não é piada A nossa preocupação Maior É sempre Resgatar Aspectos Da cultura Da história Resgatar Pessoas Personalidades Isso é importante Então eu dou Muito enfoque A essa questão De prestigiar Pessoas Que de alguma Forma Estão Subconsciente Coletivo Por algum Momento Terem feito Parte E serem E ainda Parte Da história Da cultura Da política Da educação E da sociedade De Santa Maria Madalena Só Para você Que está nos assistindo A gente está Tomando aqui Os cuidados Devidos Estamos mantendo O distanciamento A gente está Se falando A distância Mas na hora da entrevista Até para ficar claro O que você está Vendo O que você está Escutando A gente está aqui Fazendo a entrevista Sem máscara Mas procurando Manter o distanciamento Social Estamos usando Um microfone Que está aqui Parado Para captar O áudio E para tentar Seguir os padrões E os procedimentos Nestor Quem quiser assistir Os causos Ele está na sua página Do Youtube Ele está Qual são as páginas Que as pessoas Podem ter acesso O material Não só os causos Mas que você Produz Porque assim O que eu acho legal Dos causos É que as pessoas Têm que ter isso em mente E que infelizmente Outros cidadãos De outras cidades Às vezes Por falta de tempo Ou então Porque às vezes Não tem um estímulo Mas você gera O quociente Do município Hoje se a pessoa Quiser entender O município de Santarém Madalena A quantidade de arquivos E a quantidade De fotos De vídeos E agora Através dos causos Que você disponibiliza Nas suas páginas A pessoa tem Uma exata noção Do que representa Santarém Madalena Você é um constituinte Do quociente Coletivo Do município Eu acho isso Assim A falta de visão Do brasileiro Em relação a isso Pra mim Até mesmo De muitas prefeituras De gerar O quociente coletivo De permitir Que eles Saiam Do aspecto Geral E se materializem Seja através De livros Através de fotos Através de vídeos E os causos Então Quem quiser Ouvir esses causos Fala as páginas Como é que funciona Olha No Youtube Canal Nestor 2292 Além dos causos Lá no nosso Canal no Youtube Vocês podem encontrar Vídeos relacionados A cavalgadas Procissões Alvoradas Jogos Dos mais variados Modalidades De esporte Madalena Entrevistas Com pessoas Comuns do povo Personalidades Registros De eventos sociais Como casamento Batizado Aniversário Tem festa Estamos presentes Sempre registramos E divulgamos No Youtube Também No Facebook Sempre Os vídeos Que vão Para o Youtube A gente coloca Também Néstor Lopes No Facebook Onde as pessoas Que não acessam O Youtube Podem ver Também no Facebook E os nossos causos Estão no momento No Youtube No canal Nestor 2292 E também No Facebook É Você tem o hábito De interagir Com as pessoas Que comentam Sim Quando tem comentário Lá no Youtube A gente responde Dentro do possível É No Youtube Nós temos Mais de 10 mil Vídeos Publicados Mais de 10 mil Vídeos É São poucos Os canais No mundiais São pouquíssimos São raros Os canais mundiais Que tem Essa quantidade De 10 mil Vídeos publicados Aí É E não temos Vídeos Sensacionalistas Em espécie alguma São vídeos Normais Do dia a dia De acontecimentos Normais Não fazemos Do nosso canal Aquela busca É louca Não São vídeos Normais Comuns E A última vez Que eu vi Nós já tínhamos Chegado a 70 milhões De visualizações Nesses vídeos Tá certo E dizer Que isso acontece De forma natural É um fenômeno 70 milhões De visualizações É mesmo Que impressionante Não é um número É um número Assim Muito representativo E você Como é que tá Néstor Você Agora Nesse momento Você Continua escrevendo Deu uma parada Você lançou Agora em meados De 2019 Você lançou O Causo Madalianense Número 2 Esse aqui Pode mostrar Néstor Claro Por favor Este livro aqui O Causo Madalianense 1 Lançado na FLIN Em 2017 E esse aqui Causo Madalianense 2 Lançado na FLIN De 2019 Cada um Tem 100 causos Repito 90% Referentes A Ocorrências Relacionadas A Santa Maria Madalina Então Você que Gosta de literatura Gosta de uma boa história E acima de tudo Acho que a gente Tá entrando Nesse novo momento Você citou as lives E citou essas situações Observar Como as coisas A partir de agora Estão sendo feitas Esse é o futuro Então se prepare Você que tá nos assistindo Essa entrevista E busque essa informação Busque esse conteúdo Acho que é muito importante Pra quem hoje reside aqui Curtir Seguir Lá Ativar as notificações Comentar O conteúdo do Néstor Seguir Comentar Dar like Nos conteúdos Do Youtube Da TV Interior No nosso Facebook É isso que nos permite Que a gente possa Tá continuando a fazer Esses trabalhos Né Até hoje em dia Tem outras formas De você poder colaborar Contribuir E você que gosta Não deixa Não deixa de estimular Não deixa de Prestigiar Aquelas pessoas Que estão buscando Preservar E fazer esse trabalho Néstor Eu vou chamar O intervalo E a gente no segundo bloco A gente bate mais um papo Sobre Como é que tem sido Até mesmo esse trabalho Que vocês tem realizado Aqui Durante esse período Como é que você tem visto As suas impressões Que eu acho que acima de tudo As pessoas esperam Vou chamar o intervalo A gente já volta Tchau 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 Tchau